Olá, eu sou Jopi, eu vou fazer a massinha modelada, eu faço a passo, já fomos certo, oi pessoal, tudo bem? Olha só o que nós vamos fazer hoje, essa massinha Playdoll caseira que eu fiz aqui junto com o meu ajudante, né Pedrinho? Nós fizemos, foi muito simples e fácil como tudo que a gente faz aqui no canal para você brincar com seus primos, com seus parentes ou simplesmente para você fazer os moldezinhos assim como a gente fez e colar em pontinhos assim com cola instantânea e fazer um porta treco para colocar no seu quarto, mas é ideal mesmo para as criancinhas pequenas brincarem de modelar, né Pedro? E agora nós vamos fazer, espero que vocês gostem, porque é bem simples e vamos ao que, Pedrinho? Vamos alcançar? Vou precisar de dois copos de farinha de trigo, um copo de sal, um copo d'água, uma tigela, duas colheres de óleo ou azeite e tintas para você tingir a sua massinha, também uma tigela e uma colher colher para você mexer e uma figurinha fofa igual a essa para te ajudar. pretending da outracher éoitante que nós temos a sua toa pessoa que lamentamos né Pedro David, é isso aí, está mais rápido ocorre agora, meu bebê. Aham, agora vou achar uma sal Melissa aqui, está aqui întwill uma peste Tok Ari Speak 2, agora mistura completely devagarinho desfaz tudo bem claro já estão onde visto aона e um copo de sal e um pouco mais Todos os ingredientes secos, fala. Agora vou derramar aqui. Não, agora não, Pai. Agora derrama um pouco da água. Toda a água, só uma noidice é preciso, tá bom? E a gente mistura, né, Pê? É. Derrama também o óleo aqui dentro da água. E o óleo não se mistura com a água, mas a gente coloca dentro assim. Agora mistura, tá bom? Mistura bem, fala pra ela. Coloca também uma corzinha. Você quer que cor? Essa azul. Azul mesmo? Pronto, mistura. Mistura, Pai. Mistura, Pai. Mistura. Agora, diga a elas, agora nós vamos misturar. Tá? Mistura, Pai. Pronto, pessoal. Pedrinho já misturou todos os ingredientes. Agora eu estou sovando a massa, porque tem que ser com a mão agora. E ela não pode grudar na mão. Se ela ficar grudando na mão, você coloca mais um pouquinho de farinha. Olha que a minha não tá grudando. Cuidado pra não deixar ela muito dura, porque senão não vai emprestar. Se ficar dura, você coloca mais um pouquinho da água. E agora eu vou continuar sovando e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pronto, pessoal. Ela não está mais grudando em minhas mãos, então ela já tá boa. Enquanto ela estiver grudando em tuas mãos, você coloca farinha. Cuidado pra não deixar muito seca, tá bom? E agora é só você brincar com seus filhos, com seus primos, com seus parentes pequenininhos. Porque é muito boa de manter lá e você pode fazer tudo o que quiser. Vestidinhos pra boneca, bonequinhos, coraçãozinhos, enfim, o que vocês quiserem. Eu usei essa forminha aqui, que é o relógio de Pedrinho. Né, Pedrinho? E aí, ó, é só tirar que ela fica bem, tudo bem formadinho. E é igual assim a massa que você compra na papelaria, nas lojas de brinquedo. Muito boa mesmo. E ela é boa que não é anti-alérgica. Ela é anti-alérgica, não vai dar alergia, né? E nem tem cheiro forte. Olha só que lindo. E você pode usar até pra enfeitar potinhos. É só colar com cola instantânea e decorar também. Fica bem bacana, mas o ideal mesmo é pra brincar com as crianças. Espero que vocês tenham gostado e façam também. Porque é muito boa pra você brincar com as crianças, né, Pedro? E é isso, pessoal. Se não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, compartilhe, clique em gostei. E até o próximo vídeo. Pedrinho, dá chá pro pessoal. Tchau! E tu mamãe? E tu mamãe? E tu mamãe? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto